Estudando o Livro dos Espíritos Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início ao programa Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje é o nosso décimo encontro. Queremos dar boas-vindas a todos, ao Carlos, às intérpretes de Libras, Ariane Silva Rabelo, do Departamento de Inclusão e Acessibilidades, da UZI Intermunicipal de São José do Rio Preto, e Janaína Malta Lima, Bavaresco, também da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto. E ao convidado, Júlio César Góes, que é engenheiro, orador espírita, está como presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe e da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Júlio César, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cris, Carlos, Ariane, nossos amigos, Pedro Alberto, Tassírio, e nossos internautas do público em geral. Nossa satisfação fraterna a todos. Cris, nossa satisfação imensa estarmos juntos para esse novo estudo. e boas-vindas às nossas intérpretes aqui, para Libras, uma satisfação muito grande. E o nosso próximo entrevistado, que está conosco, é José Alberto Machado, que foi presidente da Fundação Alancatec de Manaus, é coordenador da produção de roteiros de estudos formatizados do Evangelho segundo o Espiritismo e do Novo Testamento, entre outros. E atualmente dirige grupos de estudos aprofundados da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. José Alberto, muito bem-vindo. Obrigado, Carlos. Uma alegria estar de novo com todos vocês, e em particular com os nossos internautas, com quem nós esperamos interagir do fundo do coração nos próximos minutos. E hoje também contamos, Carlos e queridos amigos, com a presença de Otaciro Ranjão Nascimento, doutor em Física, professor do Instituto de Física da USP, de São Carlos, orador espírita, e frequenta a Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Boa noite, Otaciro. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Carlos, José, Júlio e Arianna. É um prazer estar aqui com todos vocês, e certamente fico feliz de estar sendo acompanhado por esses inúmeros companheiros de trabalho e de vida que se encontram conosco através da internet. Muito bem. Vamos nos situar no nosso estudo. Hoje nós vamos examinar espírito e matéria, vamos nos deter mais às perguntas 23 a 28. Nós tivemos, na semana passada, ficaram algumas perguntas pendentes de resposta dos nossos internautas que estão acompanhando conosco o estudo. Então nós vamos iniciar hoje com elas, mas destacando que nós selecionamos apenas aquelas perguntas que estão diretamente relacionadas com os assuntos em estudo. Várias perguntas foram respondidas no próprio estudo da semana passada, ainda que não as tenhamos apresentado formalmente. Quando nós fomos examinar para responder, vimos que já estavam no momento. Então nós sugerimos que os companheiros que estão nos acompanhando revejam o estudo com calma da semana passada, parando nos pontos mais complexos, que o assunto é um pouco demandante, é um tanto complexo às vezes. E se restarem dúvidas, por favor, que enviem as perguntas para a gente examinar e responder com muito carinho para vocês. Para o Júlio, então, nós queremos iniciar aqui perguntando. A Cristina Malta de Andrade, ela colocou, o amor não está na definição de Deus e nem amorosidade como um atributo. Poderíamos considerar Deus como o próprio amor, já que na comunhão com Deus, amor é que floresce em nós a caridade, o compaixão, a paz, etc. Júlio, por gentileza. Mais uma vez, boa noite, Cris. Veja só, a nossa dificuldade em receber Deus, ela é muito grande. Tanto é que Kardec, ele pergunta o que é Deus, lá na primeira questão, né? E logo mais adiante, na décima questão, Kardec pergunta a espiritualidade se nós podemos compreender a natureza de Deus, a natureza íntima de Deus. Então, ele pergunta isso. E o que acontece? Qual foi a resposta da espiritualidade? Que não. Por quê? Pelo simples fato, pelo simples fato de quê? De falta para nós o quê? O sentido para isso. E o que foi que Kardec observou aí? Veja bem, para a gente compreender a Deus, a gente tem que se despedir de uma série de ideias que nós criamos, do Deus, das coisas sagradas, enfim, uma série de construções que nós fizemos, passado, do nosso passado, do nosso atavismo aí, e o que acontece? Isso nos impede de entender Deus. Mas o que acontece? Essas definições são palavras, é questão de semântica. Se a gente for colocar todos os atributos de Deus, como Deus, ele é eterno, Deus, ele é muito maior do que tudo que a gente imagina, há de atributos. E essa questão do amor, da amortidade, a gente pode ir lá para o evangelho, lá para o evangelho de João. Na verdade, a primeira epístola de João, e João, ele define um Deus de uma forma muito singela. João, ele está lá, e na sua primeira epístola, ele diz assim, amados, amados, ele chama todo mundo de amados, ou seja, nos amamos, amados, amemos uns aos outros. Ou seja, vamos espalhar o amor aqui. Pois, o amor procede de Deus, ou seja, o amor é a geração de Deus. Vamos dizer assim, Deus, ele gera amor. Eu imagino, às vezes, assim, Deus, se eu puder definir, seria uma usina enorme de amor. Então, Deus, o amor procede de Deus. Então, aquele que ama, a gente está dizendo, aquele que ama, quem consegue amar, é nascido de Deus. Então, ou seja, se tudo é criação de Deus, o amor está em tudo. Em tudo. A gente pode até não perceber, é outra história, é questão de amadurecimento. Mas, tudo que é nascido de Deus, aquele que ama é nascido de Deus, como João coloca, então, o que acontece? E Deus, conhece, conhece, entendeu? Aí, ele diz o seguinte, lá mais na frente, quem não ama, não é de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, quem não ama, não é que não seja de Deus, está se afastando do que, do seu, do seu objetivo em ser. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ser feliz, o nosso objetivo é crescer, evoluir. Então, quando a gente não consegue amar, a gente está se afastando desse objetivo. e João termina essa epista, está lá no capítulo 4, ele vai lá no versículo 7 e 8, no versículo 8, ele termina quando ele diz assim, porque Deus é amor. Então, Deus é amor, está lá dito, a gente não sente isso, a gente percebe isso. E amorosidade, o que é? É o atributo da quem que ama, e quem ama mais do que Deus? Nenhum de nós. Então, é assim, um atributo, embora não esteja citado, mas é uma questão só de semântica, só de linguagem, não cabia lá nos atributos da divindade, a gente está citando tudo que é atributo da espiritualidade. Olha, vamos parar por aqui. Então, você veja que a espiritualidade diz, aí existem aqui alguns dos atributos da divindade, alguns. Por isso, você tem uma ideia, ainda que imperfeita. A gente tem que olhar para isso. Então, foi esse o sentido. Então, é assim, Deus é amor, é amorosidade, e aí, quando você diz o seguinte, quando, em comunhão com Deus, reflorescer, a caridade, a compaixão, paz, etc, etc, caridade, compaixão, paz, é fruto do amor. Só está em paz, quem ama? Só tem compaixão, quem ama? Só é caridoso, quem ama? Só é feliz, quem ama? Amêmonos uns aos outros. Perfeito, Júlio. Agora, uma questão para o José Alberto, que foi apresentada pela Andréia Henriques, ainda da semana passada. Ela pergunta o seguinte, José, ainda nesse século, Deus nos permitirá conhecer mais sobre o mundo espiritual? Caríssimo Andréia, espero que você esteja nos ouvindo. Olha, não dá para a gente sondar os designos de Deus, mas a gente pode analisar o ambiente, o cenário, fazer algumas inferências, para não ser infadônio, eu lhe citaria apenas três áreas de pesquisa onde o homem tem avançado bastante e em algum momento ele vai se encontrar com o espírito e, consequentemente, com o mundo espiritual. No âmbito da genética, o estudo do genoma humano está chegando a detalhes completos a ponto de poder interferir em caracteres ligados à formação do corpo, etc. Mas esse tipo de estudo, à medida que ele vai avançando, ele vai se dando conta que a herança da espécie, da espécie sapiens, tanto quanto a contribuição genética dos pais, não vão ser suficientes para explicar as circunstâncias que caracterizam o ser humano com as suas especificidades, a sua condição psíquica e também a sua condição orgânica, com alegiões, com dificuldades, com malformações, com características psíquicas completamente distintas da matéria, da matriz de onde provém. Então, em determinado momento, eles vão se dar conta que a matriz meramente de herança da espécie e herança dos pais não vai ser suficiente para explicar o ser humano e as suas circunstâncias. De igual maneira, nós temos as pesquisas no campo das doenças psíquicas, nas áreas de psíquica como um todo, que examinam patologias espirituais ou psíquicas que não vão ser possíveis serem explicadas simplesmente por desarranjo da máquina cerebral. E vão, portanto, encontrar agentes externos indicando a presença espiritual nas patologias psíquicas, que nós chamamos de processos obsessivos. Há outros campos, as experiências de quase-morte, em que se examinam as investigações da independência da consciência em relação ao corpo físico em situações em que, aparentemente, o corpo físico está desprovido, quase totalmente desprovido de vida biológica. As implicações disso são bastante significativas. Isso para não dizer dos avanços no campo da astronomia. Até o final da década de 90, a ciência sequer cogitava da existência de outros planetas com possibilidade de vida. hoje, apenas 20 anos desse século, 21 anos, nós temos já catalogado mais de 300 planetas, chamados exoplanetas, que têm possibilidade de vida, dada a distância que se encontra em suas estrelas, indicando, portanto, a possibilidade de vida, como vida biológica, como conhecemos, e, consequentemente, também, de, eventualmente, vida inteligente, dilatando o véu da nossa compreensão para além do nosso mundinho físico como nós conhecemos. Não tenho dúvida, portanto, André, que nós estamos avançando nesse caminho. Não sei se a divindade vai nos permitir chegar a ele, mas estamos avançando a passos largos. Muito bom, professor Alberto. Vejam que interessante, a Tereza Cristina Pascucci, ela disse, boa noite, sou surda de Indaiatuba, São Paulo. Estou feliz que tenha intérprete. Muito bem-vinda, graças a Deus. Que maravilha. Ô, Ciro, a Janaína perguntou, ainda na semana passada, Janaína Roberto, por que algumas pessoas ainda têm o pensamento que Deus está no ócio, sentado em um trono, dando ordens como um rei e punindo seus filhos? Microfone fechado, Tassir. Está fechado o seu microfone. Essa é uma pergunta muito interessante, mas nos faz compreender o estágio em que nós vivemos no nosso planeta. Nosso planeta é um planeta de provas, expiações. na escala de evolução, ele está na segunda categoria. Mundo primitivo, depois mundo de prova e expiação, depois mundo de regeneração, depois mundos felizes e mundos divinos, celestes. Então, nós estamos muito mais perto do começo do que do fim. Então, em face disso, nós temos no mundo do nosso, uma quantidade muito grande de espíritos que habitam o planeta Terra que estão em diferentes estágios evolutivos. E há pessoas que, quando lê uma coisa, não fica na leitura. Ela é capaz de pensar com aquilo, já porque elabora em cima do conhecimento que vai adquirindo. Então, muitas pessoas ficam com a leitura. Então, quando você lê o Velho Testamento, na formação, no Gênesis, no livro Gênesis de Moisés, a gente vê uma figura da criação do mundo, que é apresentada de uma forma muito resumida e simples. Deus criou o mundo em seis dias. e tem uma sequência na criação, descrito lá. E descansou no sétimo. Quer dizer, se você toma só o pé da letra, Deus é um vagabundo, porque não faz mais nada. Está descansando até hoje. E essa é uma ideia ridícula. Se você toma o pé da letra. Então, se ele não tem o que fazer, o que ele vai fazer? Vai ficar vigiando só as criaturas. Então, ele é um Deus ocioso, sentado no trono, dando ordem como rei, punindo seus filhos. Porque essa é a ideia imediatista de uma pessoa simples que lê sem pensar no que leu. Quando a gente pensa com mais cuidado, a gente vê que aquilo não pode ser seis dias. Tem que ser eras. Não é? Um período imenso representado por um dia. A palavra dia significa tempo, não significa um dia de 24 horas. Então, você não pode tomar o pé da letra. Então, quando você lê com uma visão interior, buscando a compreensão, você se divorcia dessa ideia. Uma outra coisa é que nós também deixamos durante muitos séculos a interpretação das coisas religiosas para outros. nós só ouvimos e acreditávamos nos sacerdotes em diferentes religiões. E criamos uma posição cômoda de acreditar sem pensar. Isso chama fé cega, fé sem raciocínio, fé sem uma compreensão. Então, as pessoas por atavismo religioso, ainda muito ligado à vida material, com o pensamento de uma vida única, pensa assim porque é mais fácil. A gente não pode ficar muito admirado com isso, não, Janaína, porque tem muita gente que ainda acha que a Terra é plana, que o Sol gira em torno da Terra, que a Terra é o centro do universo, porque tudo isso são ideias primeiras que a gente teve, que já foram esclarecidas pela ciência. Então, a doutrina espírita é muito bondosa nisso, porque ela diz assim, Deus é inteligência suprema. Se é inteligência suprema, ele tem todos os atributos bons que você imaginar supremamente, no máximo da sua capacidade de pensar o que é o máximo, que varia de pessoa para pessoa. Então, Deus é inteligência suprema significa que não comete erros, porque se uma inteligência suprema cometer erro, não é suprema. E é causa primária de todas as coisas. Quando a gente observa o universo, a gente vê estrelas em formação, estrelas morrendo, gases se formando, estrelas explodindo, distribuindo nessas explosões, os átomos que foram gerados no interior das estrelas pelo processo de fusão nuclear. Então, o universo não é uma criação estática, é uma criação dinâmica. Deus continua criando, ele cria sempre. Então, isso é difícil para a nossa cabeça, de pensar num Deus eterno e operante, eternamente operante. Então, aí a gente fica criando alguma atividade para Deus, porque a gente não quer que Deus seja ocioso, então ele fica vigiando seus filhos. Então, essa é uma ideia ainda primitiva. Nós, que buscamos compreender a realidade espiritual, pensamos e adquirimos o conhecimento das coisas espirituais, portanto, uma fé, uma crença, baseada no raciocínio, na lógica, naquilo que faz sentido. Então, essa é a imagem bonita que o livro dos Espíritos nos deu. Deus é inteligência suprema, portanto, não pensemos em Deus como uma pessoa, pensemos em Deus como uma inteligência, como a fonte inteligente máxima do universo e fonte inesgotável, que continua produzindo sempre. Perfeito, Otaciro, que bom que é assim, né? Porque eu não conseguiria conceber a ideia de desencarnar e ficar sentada ao lado de Deus no ócio, né? Pelo amor de Deus, ia ser pior do que estar purgatório. Você ia ter que aprender a tocar uma harpa para poder ficar tocando uma harpa. Como certamente você iria ficar à direita, então, à direita tem uma fila enorme que quem sabe aonde você ficaria, né? Talvez muito longe, eu ficaria muito longe. que bom, que bom que as perspectivas são outras. Bom, agora a próxima questão, a gente ainda está recuperando a semana passada e a gente gostaria até de contextualizar um pouquinho antes de entregar a pergunta para o Júlio. Nós falávamos das injunções da prevalência do mal em determinadas situações dentro da nossa dinâmica aqui terrena, né? E aí o Júlio, o Denilo pergunta o seguinte, o seguinte, Denilo José, mas Deus, o pai de todos, tem o poder de destruir a maldade nos corações e na mente dos espíritos inferiores? Como é que funciona isso, Júlio? Bom, até pensar, a gente pode até pensar, porque Deus, lá nos seus atributos, é onipotente. mas Deus também é amor e o amor não destrói, o amor transforma. Então, veja bem, é uma ideia que a gente tem do Deus que ele está nos oprimindo, nos nos empurrando daqui pra lá, de lá pra cá, não, a ideia não é essa. Tem uma frase que eu gosto muito, até eu peguei aqui no livro pra confirmar exatamente, tá no livro A Gênese, logo na capinha dela, que eu acho uma frase fantástica, que diz o seguinte, Deus prova a sua grandeza através da imutabilidade das suas leis e não pela derrogação das mesmas. E pra Deus, passado futuro, sendo o presente. Então, isso mostra, digamos assim, como Deus, ele é exatamente isso que a gente não consegue imaginar, por isso que a espiritualidade não conseguiu explicar pra nós o que é Deus. Então, ele disse, olha, inteligência suprema causa por mim todas as coisas. Então, veja bem, poder Deus tem. Aí, fica essa dúvida, mas então, por que Deus permite tanta maldade? É verdade, não é que Deus permite. nós estamos sobre a égide de uma lei, uma lei perfeita, que é a lei do progresso. Então, foi até discutido no nosso último encontro aqui, que, veja só, as coisas, os objetos, tudo é feito com um bom propósito. O Tassil, se eu não me engano, falou aqui que, por exemplo, a energia que pode ser liberada em um átomo, ela pode ter várias utilidades, várias aplicações que não sejam maléficas. Mas o Robert Oppenheimer usou isso aí pra fazer um artefato que é pra destruir as pessoas, destruir tudo. É a energia nuclear? Não, a maldade em si, ela não existe, a gente já acabou nisso. E achar que tem uma coisa má, que tem um sujeito enfesado, todo vermelho, com um tridente na mão, toda hora querendo espetar a gente, não, isso não existe, isso foi uma coisa que, não sei nem porquê, bom, deixa pra lá, isso é outra discussão. Então, o que acontece? O mal em si não existe. Existe o que é? Uma ignorância nossa. A falta de habilidade, de evolução, de conhecimento pra enxergar as coisas. Então, a forma como a gente enxerga qualquer coisa depende muito do que a gente tem de conhecimento. Então, por exemplo, eu, eu quando estou na estrada que eu passo sobre uma ponte, eu sou engenheiro civil, então, eu fico imaginando o trem tipo, eu fico imaginando os esforços, estáticos, dinâmicos, o que ocorre nos apóstolos. Quem é pra pensar nisso? Ninguém. A não ser que tenha esse tipo de interação. Então, a gente vê Deus, a gente tem que ver Deus como amor, como o João disse. Deus é amor. Então, veja bem, não vamos ficar nessa ideia de destruir, porque o amor, ele constrói, ele transforma. Então, Deus está tentando fazer com que a gente compreenda, e a gente não tem que destruir nada em nós, nós temos que transformar. Eu tenho que transformar, por exemplo, orgulho em humildade. Eu tenho que transformar ódio em amor. Eu tenho que transformar vaidade em simplicidade. Por aí vai. Eu tenho que transformar, e pra isso eu utilizo o quê? O agente transformador do universo. O amor. Posso dar uma palhinha? Posso dar uma palhinha nisso? Sim. A frase, a frase permite uma solução muito rápida. para destruir a maldade nos corações e na mente dos espíritos inferiores, basta ajudá-los a ir aprendendo os valores do bem para torná-los espíritos superiores. Simples assim. Então, não é Deus que destrói, nós aprendemos. Muito bem. Ótimo, excelente, muito bom. agora, José Alberto, nós temos aqui uma pergunta que também ficou da outra semana ainda, não é? Não, é para o Júlio, espera um pouquinho. Só um segundinho, só um segundinho. Estou meio desorientado no nosso roteiro aqui, só um segundo. para o José Alberto. O Jaime Magalhães perguntou, ainda na semana passada, como entender a necessidade da união do espírito à matéria para intelectualizá-la? Foi um dos assuntos que foi tratado semana passada, não é? Perfeito. Meu caro Jaime, obrigado pela pergunta, amigo. Primeiro, o termo intelectualizá-lo, como a gente está acostumado com ele, está achando que é alguém pouco pedante, com conhecimentos sofisticados e tal, falamos de intelectual, temos aí uma percepção diferente do que certamente Kardec quis perguntar aos espíritos. A ideia aqui é no sentido de dar organicidade a ela, de dar dinamismo, de dar ordem para a forma como ela se movimenta. No final da resposta à pergunta 27, os espíritos, referindo-se ao fluido cósmico universal, dizem que se não existisse essa ação dele, a matéria ficaria dispersa, não ficaria sujeita, não teria as qualidades que a gravidade lhe dá no dizer dele. E, de fato, quando você, a gente estuda ou examina ou lê sobre a expansão do universo, nós ouvimos falar aqui, no princípio, no Big Bang, houve uma explosão e a poeira cósmica, gases se espalharam num processo permanente de expansão até em determinado momento que certos fenômenos foram acontecendo e a matéria foi se organizando e dando origem a diversas expressões que nós conhecemos, do hidrogênio, passando por o hélio, passando para todos os elementos da escala periódica que nós conhecemos no mundo físico. Então, quando nós estamos falando de intelectualizar, nós estamos falando desse processo de evolução da matéria no sentido de ter um dinamismo organizado, de propiciar uma mudança de patamares na complexidade com que a matéria se organiza. Se não fosse isso, o princípio material estaria permanentemente disperso e, consequentemente, sem utilidade. Na semana passada, a gente discutindo sobre a intimidade do átomo e da matéria nas partículas subatômicas, nós falamos de dois grupos de partículas, os chamados férmios, que dão origem às partículas materiais, e um grupo de uma família que são chamados de bosos, que são os veículos das forças que organizam a natureza, eletromagnética, nuclear forte, etc, etc. Eu tenho a impressão, e, obviamente, eu estou falando aqui de impressão, o Otacílio está junto aqui, que os bosos aí têm uma pinta de ser o organizador dessa matéria com o viés de representar um estágio bem próximo do fluido do Código Universal. Mas, nós estamos falando, portanto, desse princípio material, desse espírito em letra minúscula que Kardec trata, como ele grafa até a pergunta 75. Da pergunta 76 em diante, quando Kardec fala de espírito, ele já fala com E em letra maiúscula, espírito iniciando com letra maiúscula. Então, nós estamos falando de duas entidades que reúnem características e propriedade diferentes. Esse espírito com letra minúscula, nós estamos falando do agente inteligente, do princípio inteligente, não estamos falando ainda do espírito como depois de ter adquirido consciência de si. De tal maneira a matéria que sim precisa dessa presença para organizar e esse princípio inteligente sai. No início, intelectualizando a matéria no nível subatômico, mas à medida que a matéria vai ganhando complexidade, as substâncias vão ganhando organicidade, até nós termos, por exemplo, uma matéria como o nosso corpo físico, que é uma matéria organizada. já agora sobre outras características, mas ainda uma matéria organizada que o espírito agora, espírito com letra maiúscula, está dando, intelectualizando, no sentido de dar sentido e organicidade, dinamismo para ela. Nós temos uma forma muito poética de referir-se a essa trajetória do espírito com E minúsculo até o E maiúsculo, dito por Leão Deni no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, lá no capítulo Evolução e Finalidade da Alma, que ao referir-se a esse princípio, a esse espírito com letra minúscula, com E minúsculo, sem, obviamente, mencionar a fase mineral, ele diz de uma forma bem poética que na planta esse princípio inteligente, portanto, a inteligência fica adormecida. no animal ela sonha apenas no homem, já agora como espírito com E maiúsculo, ele acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, portanto, a sua pergunta, meu caro Jaime, como entender a necessidade da união do espírito à matéria para intelectualizá-la vai desde as expressões mais íntimas da intimidade atômica até corpos bonitos como esse nosso que nós temos e que nós estamos gerenciando já na condição de espíritos com E maiúsculo. muito bom, José Alberto. A próxima questão é para o Otaciro, mas antes de a gente recuperar uma questão ainda sobre o programa passado, Otaciro, que o Bernardo te coloca, eu vou acionar aqui uma pergunta do chat da Marilene esse óleo de Matos, Otaciro. E aí eu te peço na resposta para talvez poder compilar aí as duas questões. A Marilene coloca o seguinte, se Deus é pai, justo, amoroso, inteligência perfeita, se fomos criados a sua imagem e semelhança, por que Deus não nos criou já como espíritos perfeitos? Esse aí é o raciocínio da Marilene. E a questão do Bernardo, Otaciro, é que ele recupera uma expressão que você utilizou, que o princípio espiritual ele vai se associar ao princípio material e aí sim começa a evolução. E aí o Bernardo te pergunta, Otaciro, nessa associação, podemos concluir que o espírito só evolui quando está encarnado? Então tem essas duas questões aí para você tentar nos responder em um pacote. Muito bem, para a gente entender isso com clareza, a gente vai fazer assim, uma modelagem, não é? Porque a gente não sabe o que é o princípio espiritual propriamente dito. e a gente não sabe qual é o princípio material elementar. Os espíritos falam a respeito disso para nós, mas nós não sabemos na intimidade o que é uma coisa e o que é outra. Então, na pergunta 27, quando Kardec pergunta se o universo é constituído de dois elementos, o princípio espiritual e o princípio material, os espíritos respondem e Deus criador. Então, são três coisas que constituem o nosso universo. Deus criador, inteligência perfeita, causa primária de todas as coisas, que cria princípio espiritual e princípio material. Princípio espiritual, como disse o José Roberto, tem que ter princípio inteligente. Princípio inteligente, quer dizer, o princípio espiritual tem que ter um atributo, não é? O atributo dele é a inteligência, mas a inteligência pode ser tão rudimentar quanto a gente possa imaginar, como pode ser tão genial quanto a gente possa imaginar. Então, há uma escala de progresso. Então, o princípio inteligente, quando se associa com o princípio material, ele veste uma roupa. Essa roupa não é só roupa para ele se mostrar, mas é um instrumento para ele agir sobre as outras coisas. Então, ele usa a matéria como roupagem de sua identificação como princípio inteligente, por isso ele intelectualiza a matéria, porque ele está presente, e, ao mesmo tempo, ele usa os recursos materiais para o processo da sua evolução, para agir sobre o meio. Então, ele começa lá como uma sementinha, o princípio material se associa, o princípio espiritual se associa ao princípio material, começa uma nucleação que vai desenvolver dali um princípio inteligente que vai se individualizando até chegar a um espírito com E maiúsculo que tem consciência já nessa condição da sua própria individualidade. Mas, antes dele ter essa consciência da própria individualidade, ele tem um recurso de acumular experiências, porque, como ele é inteligência primitiva, ele precisa de aumentar o banco de informações dele para poder utilizar isso como uma inteligência. inteligência. Então, ele cria memória. A memória, no primeiro estágio de desenvolvimento desse princípio inteligente, vai construir exatamente o que nós chamamos de instinto. O banco instintivo é a memória primitiva construída através dos processos repetitivos ao longo de milhões e milhões de anos, que se desenvolve em todas as espécies que nós conhecemos na Terra. Quando ele adquire a consciência da própria individualidade, ele deixa de ser princípio inteligente com o instinto e passa a ser agora um espírito com o instinto que vai começar a desenvolver outro banco de memória, que é o banco de memória consciente. Isto é, ele tem acesso à lembrança, os animais não têm acesso à lembrança, eles fazem por um processo repetitivo automático, isso é instintivo. Então, vejam, esse é o caminho que Deus criou e que Deus cria para o processo de evolução das suas criaturas. Por isso ele não cria perfeito, mas cria perfectível. ele vai se aperfeiçoando à medida que vai tendo experiência e ação e vai acumulando informações, utilizando essas informações para acumular mais informações e vai evoluindo num processo que começa na célula mais rudimentar e termina no anjo, na criatura angelical. Então, com isso a gente responde as duas perguntas e entende o mecanismo de Deus. Se você quiser saber por que Deus quis assim, ele é a inteligência suprema, certamente que é o melhor jeito. Muito bom, muito interessante, estamos muito, muito contentes, porque estamos buscando colocar nesse assunto que é muito profundo, em palavras simples para o nosso entendimento para que se perceba a profundidade do espiritismo, não o entendimento do nosso próprio surgimento, uma coisa maravilhosa. Nós, algumas perguntas que vão aparecer agora, vocês já tocaram de alguma maneira, porque está dentro do bojo do assunto, não é? Mas nós vamos sair das perguntas 23, vamos ver se a gente chega a 28 do livro dos espíritos, para quem está acompanhando, e para o Júlio a gente vai largar a primeira pergunta. O que é o espírito, Júlio? Vamos lá. Olha, Kardec muitas vezes ele foi, digamos assim, advertido pela espiritualidade que o assunto para se conhecer tudo faltam palavras, falta entendimento, falta aí o entendimento, isso é muito importante. Então, o que é o espírito? Se a gente puder definir, contar lá no livro dos espíritos, é o princípio inteligente do universo. Por que que colocou isso simplesmente isso? Porque, veja só, para a gente não é fácil você, quando não tem uma palavra para associar, você tratar isso. Então, veja bem, analisar esse espírito que é o princípio inteligente, o aspecto do nosso entendimento, das nossas palavras, vou fazer uma analogia aqui, pronto. Vamos imaginar o seguinte, se eu chegar para vocês e disser o seguinte, olha, eu tenho um equipamento que eu tocando em cima de uma superfície, ele vai aparecer algumas informações e eu consigo falar, eu consigo transmitir dados com pessoas que estão do outro lado do mundo. Eu estou falando de quê? De um iPhone, né? Muito bem. Vamos tentar explicar isso, exatamente, vamos tentar explicar isso, assim, desse jeito, simplesinho, para vocês entenderam logo, para um Yanomami. Lá da floresta, um que não tem contato com o ser humano, não tem contato com civilização nenhuma. É muito difícil. Eu diria até que é impossível. Por quê? O nível de conhecimento dele, o nível evolutivo dele, não permite determinados, determinadas viagens no conhecimento. E está aí a dificuldade de a gente entender, muitas vezes, o que é o espírito. Por quê? A gente vai dizer, ah, é uma faísca, é uma centelha, é uma coisa, a gente não vai ser de palpar isso, a gente não consegue pegar isso. E a gente está acostumado, quando eu não vejo, quando eu não toco, quando eu não sinto, isso não é nada. Mas o nada não existe. O nada não existe. Tem um físico, um colega aí do nosso querido Otacílio, chamado Jean-Emilier Charron, no francês, e ele tem um trabalho muito interessante, ele fala, se eu não me engano, o livro é O Espírito, esse maravilhoso. Esse desconhecido. Esse desconhecido. Exatamente. Então, veja bem, eu fiquei admirado de uma, eu li uma vez com ele, quando eu fazia uma matéria chamada Calvo Numérico. Eu estava lendo da biblioteca daqui da Universidade Federal e eu vi que ele tinha uma teoria lá que ele provou matematicamente que o nada não existe. O nada não existe. Então, o nada não existe. Então, quando a gente quer associar o espírito, puxa vida, a gente não pode dizer que é uma fagulha, que é o isso, não, é o princípio inteligente. E aí, já foi narrado pelos nossos colegas aqui o seguinte, que essa questão do princípio inteligente, princípio, começo, começo a mim, inteligente. Então, ele, de alguma forma, Deus, e a gente não tem como entrar nesse detalhe, Deus criou esse princípio inteligente e o que acontece? A fatalidade dele é evoluir, vamos dizer assim, é se tornar perfeito. E aí, a gente começa essa jornada assumindo uma forma aqui, outra mais agregada ali, isso aqui, isso chama-se evolução. Até o momento, que a gente também não sabe precisar como é esse momento, de que forma é, a gente vai chegar na angelitude, então a gente sai da mônada ao anjo. A gente tem esse percurso, essa estrada longa aí, alguns se demoram mais nessa estrada, outros menos, mas a fatalidade é que todos nós vamos atingir o final, o ponto culminando dessa estrada. Então, para nós, o entendimento que o Espírito, ele é o princípio inteligente do universo. E a partir desse rudimento, vamos chamar assim inteligente, se a gente quiser chamar, tudo é possível dentro dessa estrada chamada evolução. Certo? Eu não sei se dá para entender, porque é como eu digo, os nossos idiomas, as nossas palavras, elas não conseguem, estar à altura da grandeza que é esse assunto. E talvez, Fasco e Carlos citou por isso, que talvez Kardec tenha deixado a parte científica do Espiritismo, que está muito bem colocado na Gênesis, por outro. A Gênesis é o último livro, porque a gente traz uma série de pré-requisitos para começar a entender alguma coisinha. Então, vamos nos contentar com isso. É o princípio inteligente do universo. muito bom. Para José Alberto agora. José Alberto, quem somos? O que somos? Antes, queria lembrar ao meu querido Júlio que não é difícil encontrar um Yanomami com um iPhone, viu? Especialmente, porque é a retória. Eu queria dizer, quando a gente pensa em Yanomami praticamente é o último povo que teve um palco. Pois é, mas olha só. Aquele seguinte, aquele Yanomami raiz. Olha só, Cris, como a pergunta está assim na primeira pessoa do plural, nós estamos supondo que nós paramos de nos referir ao espírito com é minúsculo, do princípio inteligente, para já nos referir a nós já que estamos gerenciando esse corpo carnal aqui, né? É exatamente aquilo que o Kardec começa a tratar a partir da pergunta 76 e aí grafando o termo espírito com letra maiúscula, porque ele começa exatamente é o segundo livro, quando ele começa a narrar sobre os espíritos mesmo, né? Sobre o... Então, sendo isso, eu lhe responderia que nós somos espíritos, quem somos, nós somos espíritos vestindo um corpo carnal, isto é, nós somos seres inteligentes que após o trânsito, quem sabe por quantos milhões de anos, pelos reinos inferiores da natureza, como princípio inteligente adquirindo esses automatismos que o Otaciro se referiu, passamos em determinado momento, diga-se de passagem, adquirimos a consciência de nós próprios, o raciocínio e o juízo de valor, diga-se de passagem, não por processo evolutivo, quando nós vamos ver lá o livro dos espíritos, ele diz que nós sofremos uma mutação e nos é atribuído, nos é dado o atributo que nos humaniza, ou seja, a nos dizer que parece que esse sopro da divindade, da metáfora da gênese, que nos transforma de princípio inteligente a espírito, a seres, a princípio no início da sua evolução, simples e ignorante, ele não é fruto de um processo evolutivo automático, ele é concessão externa dos poderes divinos, mas seja o que for, depois de nós transitarmos por esses reinos inferiores da natureza, nós passamos a ser dotados de consciência, individualidade, da nossa individualidade, de razões e valor, recursos com os quais nós agora começamos a construir o nosso progresso, não mais de automatismos, mas sim de conhecimentos e de virtudes. o que obviamente nos levará à condição da angelitude. E permita-me acrescentar, Cris, que este é possivelmente o conhecimento mais radical que a doutrina espírita aporta para a humanidade. Dizer para nós que nós somos espíritos momentaneamente habitando um corpo, o que significa dizer que nós temos uma anterioridade e vamos ter uma posterioridade. Ampliando a escala da nossa memória como seres para muito antes do berço e para muito adiante do túmulo. Mostrando-nos, portanto, a nossa condição de criaturas apenas transitória por aqui. E talvez seja para essa entidade, o espírito, que o Cristo leciona e não para o homo sapiens. Diferente de nos vermos como espírito habitando um corpo, é diferente de nos vermos como homo sapiens, como uma espécie biológica que nasce no berço e acaba no túmulo. Muito bom. Tassiro, espírito é sinônimo de inteligência? Aqui, a gente precisa também compreender que a inteligência é um atributo do espírito. Eu vou fazer uma analogia para ver se fica mais claro. Vamos tomar, por exemplo, a partícula carregada que todos nós conhecemos, que é o elétron. O elétron é uma partícula que tem carga negativa e tem algumas propriedades. Então, a carga negativa num valor determinado que caracteriza o elétron é atributo do elétron. O elétron tem o atributo de ter um spin eletrônico, chama spin meio, que dá propriedades magnéticas para ele. Ele tem como atributo a carga elétrica, que tem um determinado valor fixo, e tem uma massa, uma quantidade de matéria gravitacional que o caracteriza. se o elétron não tiver essa carga negativa, ele não é elétron. Porque esse é um atributo do elétron. Então, quando eu falo elétron, todos os cientistas do mundo sabem o que eu falei, porque conhecem os atributos. Então, o espírito, vamos dizer assim, é um ser criado por Deus que tem como atributo a inteligência. Esse atributo, inteligência, é desenvolvível. Então, ele começa a rudimentar lá nos princípios da vida e vai se desenvolvendo ao longo do tempo até ser a inteligência genial. E é através da inteligência que nós somos imagem de Deus. Porque Deus é a inteligência suprema. O que nós temos em comum com Deus? Inteligência. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus porque nós temos o atributo de inteligência. E essa inteligência é desenvolvida nas experiências e ações do princípio inteligente até adquirir a consciência de si mesmo, virar espírito com E maiúsculo e continua esse processo de desenvolvimento da inteligência em dois níveis agora. Enquanto no corpo físico como ser humano e quando o corpo físico morre enquanto no mundo espiritual como ser espiritual livre do corpo físico. E a gente aprende tanto lá quanto aqui. Então, a gente evolui nos dois ambientes que Deus colocou para nós como processo de desenvolver tudo de conhecimento da vida material e tudo de conhecimento da vida espiritual em duas fases. a vida encarnada e a vida desencarnada. Muito bom, Otaciro. E até sublinhando essa questão das potencialidades do espírito, essa maravilha dessa dinâmica divina, eu queria perguntar então agora para o Júlio só para te ratificar alguns conceitos. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como a espiritualidade respondeu, são distintos. Aí a gente vai lá para aquela filosofia parada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, já só. Sim, o espírito e a matéria são, como dito aí, os princípios do universo são o quê? O princípio material, o princípio espiritual e a espiritualidade complementa lá no finalzinho da ideia, não sei qual é a questão, mas 28, 27, sei lá, não associo muito bem isso não, o número da pergunta é a questão, mas diz, e Deus? E Deus? Então, você tem Deus que é o criador, como já foi tocado aqui, você tem o princípio material que é a matéria, o princípio material que aí toda a matéria existente no universo, ela decorre de transformações dessas, adaptações, enfim, e tem o princípio inteligente que é o espírito e vai também se desenvolver. Então, são coisas distintas. a gente precisa entender, por exemplo, isso, eu vou fazer uma analogia para que fique bem simples, um piano, vamos considerar o piano como a matéria, aí vamos lá, o espírito age sobre a matéria, o pianista é o espírito, vamos colocar assim, ele vai agir sobre essa matéria, e qual é o resultado disso aí? A música, a música, agora, o espírito precisa ter um grau de inteligência para tornar possível estar em música daquilo. Então, ou seja, quanto mais uma matéria precisa ser mais elaborada, mais um espírito inteligente precisa habitar ali. Então, são coisas distintas. Então, a gente não consegue, é o que eu digo, a dificuldade que tem das palavras, é muito difícil a gente estudar isso e achar termos que dê uma, assim, uma elucidação completa. Então, para que a gente possa entender os nossos simples ideias, são coisas distintas. Uma coisa é o espírito, o princípio espiritual, outra coisa é o princípio material. E, criando os dois, nós temos Deus, que deu a esses dois princípios aí as condições para uma interação e evolução em todos os sentidos. É isso que a gente pode entender, assim, de uma forma bem simples. Muito bom, José Alberto. tendo a união com o espírito necessária para intelectualizar a matéria, essa união é também necessária para a manifestação do espírito? Se nós estivermos falando do espírito ainda com minúsculo, portanto, condição de princípio inteligente, sim, conforme nós já tratamos aqui, porque à medida que o princípio inteligente dinamiza, organiza a matéria, a matéria organizada também força o princípio inteligente a adquirir certas características, vai dando a ele obrigatoriamente a necessidade de adquirir certos atributos, certas características que o permitem agregar a sua memória e avançar. Se nós não referimos ao espírito com E maiúsculo, portanto, já na condição de ser consciente, ela precisa para a manifestação no mundo material como o nosso. obviamente a resposta sim também, porque o nosso mundo é material. Mesmo nas instâncias do mundo espiritual das quais nós temos conhecimento, também há necessidade, pois, embora revestido apenas do perispírito, esse corpo também é feito de matéria, matéria fluídica mas matéria, né? E os espíritos benfeitores, eles cogitam de uma de uma situação eles referem-se a um mundo mental. Quem refere-se a isso, quem introduziu esse conceito foi o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E talvez, mas sem muitos detalhes, há um tipo de corpo mental, né? Que talvez esse possa não ser mais de matéria como a gente conhece, mas aí estamos falando talvez. E um exemplo que a gente tem quando estudamos, nós notamos lá, por exemplo, o André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele está lá envolvido por um perispírito, que é com que ele se apresenta no mundo espiritual, mas há um determinado momento que ele sonha e se desloca do corpo perispiritual dele e vai visitar sua mãe. e aí a gente fica perguntando com que corpo ele vai, qual é o tipo de voltório que ele passa a levar consigo. Talvez, e aí eu digo talvez, porque não estou seguro, seja essa instância que nós chamamos de corpo material, mental, que o André Luiz se refere. E aí, não dá para a gente dizer se isso tem a expressão material que está servindo para a nossa referência. Mas, eu diria que naquilo que está no nosso alcance, o espírito, para se expressar, precisa mesmo do recurso material, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual que a gente conhece, ou seja nas suas instâncias primevas, quando ele está evoluindo como princípio inteligente. Ótimo, agora uma outra questão para o Otaciro. Na pergunta 25A, Allan Kardec registra, entre parênteses, entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Otaciro, o que o Kardec quis dizer com isso, meu amigo? Aqui, outra vez, a gente tem que fazer um exercício importante de pensar da forma mais sutil que a gente possa, porque ele está mostrando que existe um princípio inteligente e que quando esse princípio inteligente se individualiza e ganha consciência de si mesmo, ele é um espírito individualizado. Então, princípio não precisa ser uma coisa individualizada. Você fala princípio energético, não precisa ser uma coisa, um corpo, um modelo simples, não é? é um princípio, é algo que é essencial. Então, o princípio inteligente é algo essencial criado por Deus que tem a propriedade intelectiva. Então, ele não precisa estar individualizado. Por isso, ele faz a abstração das individualidades que por esse nome se designam. E ele faz, então, aí uma distinção. Nessa primeira parte do livro dos Espíritos, todas as vezes que ele fala sobre o princípio inteligente ou o Espírito propriamente dito, ele põe com E minúsculo. E na segunda parte, como ele vai falar das individualidades, o Espírito já em evolução com consciência de si mesmo, ele vai chamar de Espírito com E maiúsculo. Então, essa é a sutileza que está colocada nessa questão. Então, outra vez, é preciso que a gente entenda que há ainda uma dificuldade para nós de entendermos as coisas do mundo espiritual por causa da nossa dificuldade não só de linguagem, mas eu diria assim de percepção. Nós, por exemplo, não sabemos definir ou imaginar o que é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética viaja no espaço vazio, sem átomo nenhum. Como é que pode isso? O que é isso que viaja? É uma forma energética que tem o nome de energia eletromagnética. Está certo? O fóton é a expressão individualizada da energia eletromagnética. Mas o fóton é uma partícula, já é um grânulo energético. mas a energia eletromagnética é um princípio, é uma coisa da onde a gente pode extrair os fótons. Então, só para fazer uma analogia, porque analogia não é igualdade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque os espíritos quando falam para a gente, eles usam analogia para a gente entender. E a gente não pode tomar o pé da letra. como eu já disse antes, quer dizer, quando você lê O Nosso Lar, lá tem um parque das águas, que o André Luiz descreve. Ninguém vai pensar que é um parque de H2O, água líquida que a gente conhece, porque não é isso. É uma estrutura energética que flui à semelhança de água, de um líquido, que abastece a cidade de Nosso Lar com as energias necessárias para que ela seja uma cidade viva. ativa, com todos os recursos necessários para que os espíritos manipulem para as suas transformações. E aqui eu queria chamar mais uma atenção que a gente, nos textos do Kardec, às vezes ele fala em matéria e fala em princípio material. Matéria e princípio material não é a mesma coisa. Porque quando ele fala de matéria, ele está falando da matéria bruta que nós entendemos, que são todo o corpo feito de estrutura atômica. Mas a matéria existe em estados outros diferentes. Por exemplo, o corpo espiritual, perispírito, é feito de matéria entre aspas. diferente daquela que nós concebemos aqui. De que que ela é feita? Não é de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, nada disso. É feito de uma outra expressão do fluido cósmico que a gente ainda não sabe entender com clareza, porque a gente não sabe o que é o fluido cósmico. Então, a gente tem que ter humildade de ir aprendendo devagar, raciocinando com lógica e fazendo o nosso próprio modelo. Vou colocar bem, alguém pode fazer um modelo do espírito propriamente dito? É difícil, né? O Kardec pergunta, o que é o espírito propriamente dito? Qual é a essência dele? É muito difícil dizer. Eu fiz um modelo para mim, mas eu não sei se serve para os outros. Então, eu só falo meu modelo quando as pessoas querem sabê-lo. Nós temos um comentário aqui de Natanelo antes de ir para a próxima pergunta. Ele disse assim, permita-me o comentário. O estudo hoje está muito professoral. Nos parece que a discussão se dá em cima de um tema comum de uma disciplina acadêmica. Deixe-me fazer um esclarecimento, Natanela. Tudo ao contrário, está bem? A gente agradece muito o seu comentário e, por favor, nós queremos que vocês façam os comentários mesmo. Mas nós estamos fazendo um esforço tremendo de trazer um assunto que é profundamente científico em palavras simples para o nosso entendimento. Esse tem sido o esforço de todos nós aqui nesse momento. Esperamos que vocês sigam esse escudo. Daqui a pouquinho nós vamos sair dessa parte inicial do livro dos espíritos. isso vamos estar nos temas mais filosóficos, não é? Mas, essa base aqui é fundamental para nós entendermos inclusive o que nós somos, de onde nós viemos, o que é que Deus nos criou, como é que Deus nos criou, na medida que nós já podemos entender. Então, me parece que o tema não tem nada de comum, sinceramente. Carlos, eu queria acrescentar aqui a minha opinião de físico. Para mim, a primeira parte do livro dos espíritos é a mais difícil. Com toda certeza. Porque ela exige da gente conhecimentos outros para poder compreendê-la com clareza, que não é muito fácil. Então, a gente precisa ter cuidado, porque eu também, por essa razão mesmo, a maioria das pessoas lê essa primeira parte muito rapidamente e acha que está superada. porque a ciência fala de outras coisas. E as pessoas não fazem a conexão entre uma coisa e outra e acham que o livro dos espíritos não precisava nem ter essa primeira parte. Essa foi a razão que me levou a escrever o livro das causas primárias. Para mostrar que, apesar da ciência ter se desenvolvido bastante, toda aquela linguagem que Kardec usou da ciência da época, que não era era menos precisa do que a nossa hoje, os espíritos adiantaram tantas informações que ainda a gente tem muita dificuldade de compreender até hoje com o avanço que a ciência já nos deu. Então, é preciso ter humildade para estudar essa primeira parte e entendê-la que ela exige de nós um esforço muito maior do que para entender as outras partes do livro dos espíritos. Isso mesmo. E dentro do âmbito da comunicação, né, Carlos, até trazer essa contribuição também, a gente está aqui em um momento de estabelecimento de acordos, inclusive de linguagem. Então, a gente tem que conceituar muito bem as palavras para que, depois de um segundo momento, elas sejam dignas de um entendimento aprofundado. Então, é um momento que a gente vai vencer juntos, um segurando na mão do outro. A ciência precisa de precisão de linguagem. Eu dei o exemplo do eletro, quando eu falo eletro, todo cientista sabe o que é. Quando eu falo próton, todo cientista sabe o que é, porque é preciso. A linguagem para descrever isso aí é precisa. É preciso disso para descrever espírito, matéria, princípio espiritual, princípio material, inteligência, fluido vital, todos esses conceitos. Princípio vital. Princípio vital. Nós ainda nem chegamos no princípio vital, hein? Nem chegamos. Natan, um pouco de paciência, nós vamos devagarinho avançando, está bem? Não desanimem, por favor. Nós pedimos que vocês persistam, tragam suas dúvidas. Aliás, nós temos duas dúvidas aqui que estão pendentes, nós estamos quase chegando no horário de terminar, e a Hilda, por exemplo, disse assim, desculpa, senhor Otaciro, tenho dúvida. Vem rapidinho, senhor Otaciro, quando o espírito já intelectualizado continua princípio inteligente? Como princípio, sim, mas ele agora tem consciência de si mesmo, essa é a diferença. Muito bom. E a outra é aqui do Anjo Vital, fala da mecânica quântica, demonstra que o elétron se comporta como partícula ou como onda. Não seria as duas faces do princípio inteligente? Não seria a matéria e espírito as duas faces de um mesmo elemento? Isso é conjectura, isso é conjectura, porque a gente não entende o que é onda-partícula. Esse é o conceito mais difícil que tem na física. tem um vídeo da Sociedade Brasileira de Física chamado O que é o Fóton? Entra na página da Sociedade Brasileira de Física e assista esse vídeo feito por um cientista lá de São Paulo falando sobre o que é o fóton. A gente não sabe o que é o fóton. Muito bem. Nós temos algumas perguntinhas ainda, estamos com cinco minutinhos só. Se a gente puder ser breve, nós já tratamos algum desses aspectos e vamos no futuro voltar a eles. Então, para o Júlio, é possível conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito, Júlio? Perfeitamente. Vamos ser bem sucintos aí. Perfeitamente, sim. Vamos lá. Quando você pensa, quando você pensa, a gente pensa, nós estamos utilizando aí o quê? Um atributo do espírito. Quem pensa é o espírito. Entendeu? Então, não tem nada de matéria aí. É um atributo do espírito. Então, a gente está concebendo o espírito sem a matéria. É aquela história, a definição que foi dada no livro do Espírito, que é a matéria é aquele ente que o espírito utiliza para evoluir, para crescer e sobre o qual age e tudo. Então, veja bem, o espírito, o princípio espiritual, o espírito é uma coisa, a matéria é outra. Agora, os acessórios, aí sim, você tem o pé de espírito, um corpo, isso aqui, são acessórios. Mas, em essência, é uma coisa. O espírito, está lá, é o espírito e a matéria é a matéria. Essencialmente, são esses dois. Então, um pode ser concebido sem o outro, tranquilamente. E a demonstração disso é o pensamento. A gente pensa, não tem nada a ver com matéria. Você pensa, não é por causa de matéria, não tem nada a ver com matéria. Pensamento é um atributo do espírito. muito bem. Por gentileza. Quer complementar alguma coisa, Carlos? Não, tudo bem, tranquilo, pode seguir. Pode seguir. Então, a gente vai perguntar para o José Alberto agora sobre a questão da trindade universal. Na questão 27, na sequência do que respondem os espíritos, na questão 26, e logo em sequência, Kardec pergunta, há então dois elementos gerais do universo. Kardec tira essa conclusão, a matéria e o espírito. Então, José Alberto, eu vou pedir para você comentar essa questão de Kardec e, ao mesmo tempo, responder a Angela Jucar Sancho, que coloca no nosso chat que ela não entende muito bem aonde entra o fluido universal, o fluido cósmico universal, o que é exatamente esse fluido tendo essa composição, essa interação, digamos assim, com a trindade universal. Olha só, a questão fundamental acabou ficando para o final, que só temos um minuto. Apesar do Júlio ter dito que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas os espíritos responderam aqui para o Kardec, dizem, olha, de fato é isso, é essa trindade mesmo, Deus, o Espírito matéria constitui o princípio de tudo, a trindade universal. Porém, eles continuam assim, mas, eles botam um porém a seguir, e aí dizem, olha, o elemento material tem que se juntar ao fluido universal. Então, eles introduzem em um outro ente, fluido universal. E para complicar a questão, ele ainda diz assim, embora de certo ponto, de vista, seja lícito classificado como elemento material, ele se distingue por propriedades próprias. E mais, e para complicar mais ainda, ele diz assim, esse fluido universal, se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para ele também ser o Espírito. Ele é da minúscula. Então, os próprios Espíritos indicam o fluido córbico universal como um elemento primitivo, porque ele diz o seguinte, está colocado entre o Espírito e a matéria, e lá, eles concluem a resposta dizendo, esse fluido universal, ou fluido primitivo, ou elementar, eles colocam isso de forma muito primitiva. A impressão que dá, e eu não estou aqui querendo criar polêmica, é que parece que esse fluido universal está no início das coisas, e Kardec, sentindo isso de forma brilhante, chega a dizer lá, olha, esses dois elementos, promanam do mesmo princípio, como é a opinião de alguns, e mora-se. E o Emmanuel, perguntado a respeito disso, no livro bonito, espetacular, que a gente vê o Emmanuel desnudado na sua sabedoria, no livro Emmanuel, tem lá uma sessão sobre o Espírito e a matéria, ele foi perguntado se seria lícito considerar, considerar-se Espírito e a matéria como 12 estados halotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a consideração das duas escolas perpetuamente em luta, dualista e amorista, chegando-se a uma concepção unitária do universo. O Emmanuel respondeu o seguinte, é lícito considerar-se Espírito e matéria, Espírito e letra minúscula, e matéria aqui entendido como princípio material, como estado diverso de uma mesma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade essencial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico, psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o Espírito como estado positivo dessa substância. Agora, o ponto de integração desses dois elementos estreitamente unidos, em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não o encontramos. Então, eu gostaria, portanto, de dizer que, assim como Kardec também deixou em aberto, dizendo, olha, a gente ignora se isso é fruto de uma mesma modificação do fruto cósmico universal. Emmanuel também diz, olha, é lícito, não estaria em contrário às teses doutrinárias, considerar isso. Porém, o ponto em que ele se encontra, qual é o estado primérico, primitivo, em que o fruto cósmico universal é, de fato, o pensamento, no dizer do André Luiz, o hálito divino, aí diz o Emmanuel que nas esferas dele, imagina nós, não é conhecido ainda. Ainda estão cogitando. Então, portanto, vamos ter paciência e tranquilidade, não é? Porque realmente existe as duas, os dois pensamentos. A gente encontra também em Leão Denil, o exame dessa ideia monista, não é? E é muito importante, nós, no futuro, ainda voltaremos ao assunto, nós vamos tratar o que é o Espírito novamente mais adiante, lá nas questões 76 em adiante, então voltaremos ao assunto. Pedimos a vocês que leiam direitinho, ainda assim, leram essas questões até 28, e a gente vai avançando no nosso agradecimento muito profundo, José Alberto, ao Júlio César, ao Otaciro, aqui, por esse apoio nesse trabalho que não é fácil de se explicar, tamanha a sua profundidade, como a gente viu, e aí as nossas intérpretes, pela ajuda, não é? No trabalho que está se desenvolvendo. Nós encerramos aqui, então, agradecimentos, Cris, que é a você que nos acompanhou, o nosso profundo agradecimento. Espero que a gente possa continuar estudando juntos, que há muito mais pela frente, nós estamos no começo do livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos. estudando o livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu eterno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Com essa, a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é, o trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí